Leo Santana foi a atração do aniversário da cidade de São Luís do Quintura, em Alagoas. Confira agora os melhores momentos. Música Música E hoje não tem hora para sair daqui, faz verbo, faz verbo, faz verbo. Música 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 O que o cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O corpo tá comendo, não é? Eu não tenho O que o cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O que o cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu O cara ainda bateu, o cara tem que abraçar O cara ainda bateu, o cara ainda bateu O cara ainda bateu, o cara ainda bateu Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.